E aí Gabriel, tô vendo que você tá equipado aí, o que que você tá indo fazer, cara? Saltar, me colocar nessa rascada aí, ó, esse daqui e aquele ali, ó. Saltar de paraquedas, velho, isso é louco? Tô, mas é um medo. Cara, tem uma coisa que tem um aviso, perigo, cara, nas tuas costas, sabia que isso é perigoso? Sabia. É perigoso? É, já assinei ali que se eu morrer, ninguém tem culpa. É isso aí, cara, vamos aproveitar, olha que solzão. Pronto pro salto? Demorou. Vamos nessa. E aí, como é que é, velhão? Assim, daí depois só. Uh, pronto pro salto? Demorou. Vamos nessa. Tá pronto pro salto? Demorou, vamos lá. Vamos nessa? Vamos que vamos. É teu pai aqui que tá entrando? É isso aí, velhão, pode entrar. Vamos lá, galera. Uhul. Uhul. É isso aí, velhão. Estamos voando. Agora é só de paraquedas. Não tem volta. Agora é só de paraquedas. É ele. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 E aí, conta pra gente como é que é saltar na queda livre, velho? Bom demais, muito bom. Vou de novo. É isso aí. Em breve, então, de novo. Valeu. Valeu, velho. E aí E aí E aí E aí E aí